Música Um abraço a você amigo internauta, você que está acompanhando o site da Rádio Líder PM Primeiro de muitos, o Lobo Veste que acontece aqui no município de Lagem O povo da cidade, a comunidade tramando por paz nosso município Os organizadores daqui, Rene Costa e Renan Conceição Inicialmente com o Rene e com a avaliação de um lugar de um evento como esse Excelente meu amigo, nós podemos dizer que este dia foi um dia ímpar, agraciado Porque nós estivemos aqui clamando paz, temos as mãos para clamar a paz do nosso Senhor Jesus Igreja Católica, Assembleia de Deus, Deus é fiel, Batista, todas as igrejas de modo geral Se unindo para clamar a Deus, clamar pela paz do nosso município que é uma casa como a todos Então eu me sinto muito satisfeito com o resultado do nosso primeiro Lobo Veste Tá bom então, meu caro Renan, fale para a gente aqui a sua satisfação da realização de um evento como esse Com duas grandes bandas no pau Satisfação, Valmir, é inexplicável a satisfação na verdade Foi a primeira edição, como falou há pouco, o primeiro de muitos Mas o que eu quero deixar aqui é a marca principal É que nós nos unimos, as igrejas se unem Quando a proposta é nobre, nós não oramos para a praga de igreja nem doutrinas Nós damos as mãos e clamamos a Deus Foi o que aconteceu esse ano, em 2017 Com certeza, a segunda edição vai ser melhor ainda Muito bem, valeu então Renan, valeu meu caro Renan Vamos lá, vem comigo porque aqui o primeiro Lobo Veste está acontecendo E a conclusão com a banda Chequená Que a sua bênção vai chegar 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 Vem, veja, eu não vou se parar Eu não posso parar Perceberam com as a minha hora vai chegar Não posso parar, não posso parar Meu dançado comigo que a ordem é baixa Eu não posso parar, não posso parar Eu tô perseverando, pois a minha hora vai chegar Oh, Shakira! Não para, não para, não para, não para, não para Não para, 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 não Vamos adorar Jesus de Janeiro a Janeiro!